Você tem um aplicativo de um banco aí no teu celular, e esse aplicativo, quando você for entrar nele, amanhã, você vai ter uma grande surpresa. Tem um aplicativo de banco nesse celular que você tá me assistindo. Deus já me mostrou algo profundo aqui. E Deus vai visitar o sistema bancário operacional por causa de você. Tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus não há impossíveis. E você sair dessa revelação agora seria uma péssima decisão, porque a tua semana vai ser cheia de abundância. E eu vou te revelar algo forte aqui. Antes de qualquer coisa, coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Clica aqui no coração pra fortalecer o profeta, no maisinho pra me seguir. E é claro, se você pode, uma estrelinha pra me abençoar. Tem um aplicativo nesse celular. E você olhou ele hoje já. Só que a tua conta tá bem escassa. Tá bem no vermelho. Mas o Senhor manda eu te dizer que essa semana as coisas vão mudar. O saldo não vai estar negativo, não vai estar pouco, não. Deus tá visitando. Ô glória. Ô glória. Irmão, o que me encanta em Deus é isso. Ele visita quem tem. Pra abençoar quem não tem. Ah, profeta, tem base bíblica? Provérbios capítulo 13, versículo 22, verso 22. E serão transferida pra mão do justo, a riqueza e os bens do ímpico. Não queira explicar o que Deus vai fazer. Porque na verdade não terá explicação. Não queira dar lógica pra o que Deus fará. Porque não terá lógica ao milagre que você viverá. Porque lógica e milagre pisam em terrenos diferentes. A lógica vem da terra, é humana. O milagre é do céu. É Deus agindo a favor do que não tem condição de agir. Então escuta. Porque ao entrar neste aplicativo. Em algum desses dias dessa próxima semana. O Senhor me mostra até o dia 21 máximo. Você vai ter uma grata surpresa. Uma surpresa financeira boa. Que alegrará. Ó glória. Que alegrará muito o teu coração. Reve que levar a surpresa. E o nome do Senhor será glorificado. Será glorificado sobre a tua vida. Sobre a tua casa. E sobre a tua família. Diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.